Bem que eu falei pra não dar mole, agora engole, você pediu A marca cê vai ter que segurar, tarde pra pensar Nada pra acertar com Deus Brincou, dedo na ferida, sangrou no seu violão Doeu, mas o tempo vai passar, muito samba pra levar Tudo embora Eu te avisei, te preparei Você não quis ouvir, nem nada não Eu já chorei, sem bandolim Agora das amera Agora das amera Agora tanto faz você pra mim Bem que eu falei pra não dar mole, não Agora engole, você pediu A marca cê vai ter que segurar, tarde pra pensar Nada pra aceitar com Deus Brincou, dedo na ferida, sangrou no seu violão Doeu, mas o tempo vai passar, muito samba pra levar, tudo embora Eu te avisei Eu te avisei, te preparei Você não quis ouvir, nem nada não Você não quis ouvir, nem nada não Eu já chorei, sem bandolim Você não quis ouvir, nem nada não Eu já chorei, sem bandolim Agora das amera Agora das amera Agora das amera Agora tanto faz você pra mim Eu já chorei, sem bandolim 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 Oh